Quatro comportamentos extremamente simples, que provavelmente você já teve inclusive em algum momento, mas que infelizmente se você tiver, você pode acabar sendo confundido com uma pessoa narcisista. Então, se você quer entender melhor esse comportamento, entender outras causas que não sejam o transtorno da personalidade narcisista e até mesmo pensar em algumas possibilidades para você não acabar agindo assim por equívoco, por favor, assista esse vídeo até o final. E se você é novo aqui pelo canal, tem interesse por comportamento humano, psicologia, transtorno de personalidade, por favor, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações para receber avisos sempre que eu postar novos vídeos falando sobre o tema. Primeiro comportamento extremamente simples, comum, alguns diriam até desejado, que é basicamente você se esforçar demais para encantar a pessoa no início. Eu digo isso porque, muitas vezes, na tentativa de encantar alguém quando você está conhecendo, está querendo ter uma relação com a pessoa e o que é normal você querer encantar, você pode não deixar claro para a pessoa se aquele comportamento, aquele investimento, ele pode ser a regra ou ele é a exceção. Quando for a exceção, por exemplo, você leva a pessoa para uma viagem especial no final de semana, para um restaurante um pouco acima do seu poder aquisitivo, para um lugar diferente e tudo, é importante que você deixe claro para a pessoa que, olha, eu adoraria que nós tivéssemos mais oportunidades como essa e tudo, mas atualmente, de acordo com a minha profissão, com a minha renda, com o meu faturamento, aqui não é o tipo de evento que eu consiga ter toda semana, mas eu vou me esforçar para a gente continuar saindo para locais assim, gostaria de estar com você em diferentes ocasiões, mas na prática, assim, na maior parte do tempo, o meu estilo de vida é um pouco diferente. Então, deixar isso claro para a pessoa, a pessoa vai se sentir até especial, por você ter se empenhado um pouco mais para fazer uma coisa mais interessante para ela no primeiro momento, e não vai criar nenhuma expectativa infundada, e aí fica a critério da pessoa, assim, se ela vai te julgar, o que ela vai pensar a respeito disso, né? Agora, o problema é você deixar a pessoa achando que aquele é o seu padrão, e ela vai gostar de ser tratada assim, vai se sentir especial, e aí, subitamente, você para de agir assim, porque você não dá conta de continuar mantendo aquele padrão. A pessoa vai achar que você estava fingindo ser alguém, ou estava tratando ela bem no início, e que, de repente, você parou de tratar bem, porque agora você está descartando ela. Ela vai achar que você fez o que, no senso comum, é chamado de love bombing, e depois o descarte, quando, na verdade, é meramente uma comunicação equivocada por falta de habilidades sociais. Então, espero que você nunca tenha cometido esse equívoco, mas, se você já cometeu, é bom que você saiba, assim, que, na dúvida, é melhor você sempre deixar claro para a pessoa, olha, isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é legal e tudo, isso é a regra, você pode esperar que eu faça sempre, ou que eu faça quase sempre, ou isso é a exceção, que você pode ter certeza que eu adoraria fazer com você, mas, atualmente, é pouco provável que eu consiga fazer com frequência. Deixando claro isso para a pessoa, você não cria nenhuma expectativa infundada, e ainda a pessoa vai te respeitar mais pela transparência e pela honestidade. Segunda coisa, muito comum, até me incomoda um pouco quando eu vejo o termo, assim, falando de tratamento de silêncio, né, que é, basicamente, você não interagir após uma discussão. E, assim, óbvio, né, eu sei que existe o que, também no senso comum, é chamado tratamento de silêncio, mas eu sei que tem pessoas que tentam punir, se negando de dar atenção, que tem pessoas que fogem da responsabilidade de ter empatia, de acolher, ouvir, e isso é realmente um comportamento desfuncional, um comportamento ruim. Agora, nem sempre que a pessoa não está falando comigo quando eu gostaria de falar com ela, ela está me dando um tratamento de silêncio, porque ela é uma pessoa sem empatia, perversa, com transtorno de personalidade narcisista. Às vezes, pode ser uma pessoa que tem um histórico de perder o controle quando é pressionada, e para evitar me agredir verbalmente, a pessoa só quer se afastar, e ela não tem o cuidado, ela não tem a delicadeza, não tem a empatia de me avisar isso quanto a excelência. Olha, eu quero muito voltar a dialogar bem com você, mas agora eu estou um pouco ansiosa, eu preciso de um tempo para me regular, depois a gente volta a conversar. Se ela não me dá essa informação, essa orientação, eu vou ficar me sentindo rejeitado por ela, e aí eu vou interpretar, de qualquer forma, algumas pessoas interpretam sempre, da pior forma possível, achando que a pessoa está fazendo o suposto tratamento de silêncio. Então, na dúvida, se você é o tipo de pessoa que tem inibição emocional, fica desconfortável em discussões, fica desconfortável quando a conversa está um pouco mais acentuada, avisa-se para a pessoa, deixa claro para ela que você quer resolver as coisas com ela, quer interagir, que você quer dar atenção para ela, mas que naquele momento, para você não perder o controle, para você não ofender, não dizer coisas que você se arrependa, você espera que ela respeite o seu direito de ficar um pouco em silêncio. Apenas isso, dificilmente, se a pessoa tiver empatia, realmente se importar com você, dificilmente ela vai interpretar mal isso. Ela pode até, inclusive, te agradecer pela transparência e pelo cuidado de não ter uma conversa de uma forma inoportuna. Então, fica essa recomendação também. Isso ajuda bastante a deixar a pessoa segura e confortável com você. Terceira coisa, que essa, eu acho até que nem deveria ser critério, né, para as pessoas deturparem tanto assim como o narcisismo, mas é quando você aceita uma coisa contra a vontade e depois você, de última hora, desmarca aquilo ou muda de ideia e percebe que não é compatível. Por quê? Às vezes, quando você tem seu medo de abandono, pode ser uma busca por aprovação, ainda aquele desajuste de querer encantar demais a pessoa, querer estar muito disponível, você acaba aceitando convites, acaba se comprometendo com coisas que, no fundo, você sempre soube que não te fariam bem, que você não ia querer participar. Mas você, para não frustrar a pessoa, você acaba aceitando. Aí depois, quando você desmarca, quando você volta atrás, ela vai achar que você é uma pessoa sem empatia ou que está frustrando intencionalmente. E aí, isso pode ser incorretamente rotulado a esse estereótipo também. Por fim, a quarta coisa extremamente simples, mas que, infelizmente, muitas pessoas fazem também, é tentar fingir que não se importa com coisas que, na verdade, são inadmissíveis para você. Eu sempre oriento, nos meus atendimentos, inclusive, que você sempre deixe claro para a pessoa o que é tolerável e o que é intolerável em uma relação. Aquilo que é tolerável, eu costumo orientar o seguinte, olha, eu tolero isso. Então, a primeira vez que a pessoa fizer, se eu realmente tolero, eu não posso brigar com a pessoa por aquilo. Eu não vou terminar com a pessoa por aquilo, eu não vou cobrar, não vou fazer crítica, eu não vou fazer nada. Então, a primeira vez que acontecer, eu digo para a pessoa apenas o meu ensino e digo que eu tolero. Então, olha, eu pessoalmente não admiro muito você por fazer isso. Às vezes, a pessoa não gosta que você fume, que você beba demais, que você tenha um hábito, faça algum tipo de comentário, mas aquilo é tolerável para ela. daquilo que ela tolera. Então, a pessoa te diz simplesmente, olha, eu tolero, portanto, se eu tolero, eu me comprometo a nunca brigar com você, a não ficar oscilando e mudando de opinião e criando casos com isso, absolutamente nada. Porém, se por acaso, em algum dia, você conseguir mudar isso e quiser fazer esse esforço por mim, eu nunca vou te cobrar, mas se você quiser fazer isso por mim, eu vou ficar realmente muito satisfeito. Então, saiba que está entre as coisas que se você mudar, perfeito, mas assim, eu nunca vou brigar com você por isso. Aí a pessoa sabe exatamente qual é a sua opinião, vai se sentir muito respeitada por você, porque você está sendo uma pessoa tranquila, flexível, tolerante, e ela sabe que você não vai brigar com ela por isso e aí fica a critério dela, ter a motivação para evitar aquele comportamento com você ou não, mas aí você não pode brigar com ela por isso. Se é intolerável, então você não pode tolerar às vezes e brigar outras vezes. Se é intolerável, você não tolera. Então, na primeira vez que a pessoa faz aquilo, vamos supor que para você seja algo inegociável, você nunca vai namorar uma pessoa que fume ou você nunca vai namorar uma pessoa que, sei lá, não pratique o termo da religião ou que tenha uma certa opinião política ou que tenha uma visão de mundo, sei lá, qualquer coisa que seja um critério para você. A pessoa demonstrou aquilo a primeira vez, deixar claro para a pessoa desde o início, isso para mim é um limite, eu realmente me incomodo muito com isso, quero estar com você, gosto de você, admiro por tal e tal razão, mas eu queria saber de você, qual é a sua possibilidade de mudar isso em relação ao futuro? Você acha que é possível, acha que é viável e tal? Porque para mim isso é realmente intolerável, está dentro das coisas que eu não tenho nesse momento a capacidade de flexibilizar. E aí, pelo menos você, por mais desconfortável que seja, falar isso e ouvir também é desconfortável, mas pelo menos você não vai ser pego em contradição. A primeira vez que você fez, que a pessoa fez aquilo com você, você fingiu que não aconteceu nada, tudo bem, você não se importou, não fez nenhuma crítica, não comentou, aí a pessoa repete aquele comportamento na semana seguinte. Aí passados dois, três meses, a pessoa repete de novo e você está se esforçando para não falar nada, porque você não quer perder a pessoa, não quer se sentir abandonado, não quer incomodar, não quer ser rude, não quer nada. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você vai perder o controle, você vai brigar, às vezes vai exceder o tom de voz, vai fazer uma crítica muito acentuada, vai terminar por impulso, e aí você vai parecer uma pessoa que, novamente, no senso comum, não dentro do manual da psiquiatria, mas no senso comum, essa pessoa é indevidamente rotulada como uma pessoa narcisista, quando na verdade é simplesmente uma pessoa que tem uma opinião específica sobre algo, mas que ela própria invalidou a sua opinião no começo da relação para ser aceita. Pelo excesso de busca por aprovação, pelo excesso, talvez, do medo do abandono, da busca por pertencimento, a pessoa não teve a capacidade de ser franca, direta e de colocar o limite. É recomendado que você seja sempre transparente desde o início, até para você não ser incorretamente confundido com uma pessoa narcisista. E agora eu queria saber se esse tipo de vídeo faz sentido para você que está aqui assistindo, o que você achou das orientações que eu compartilhei aqui e, claro, se em algum momento você já teve algum desses comportamentos sem perceber e depois você viu que realmente isso faz mal para a relação e o melhor é mudar esse comportamento. Então, espero que tenham gostado do vídeo, como sempre, deixem seus comentários aí caso tenham qualquer dúvida e eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau. E aí tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.